Glória a Deus! Isso não, obrigado! O povo atravessa momentos que parecem difíceis de sobreviver Crianças morrendo de fome, não tem esperança, não tem o que morrer Países fabricando bombas e os homens brigando pra entrar no poder E o mundo, cada vez mais difícil, chegará ao juízo e Deus vai requerer Jesus chamará pelo nome o crente fiel Que suportou sofrer momentos, cruéis tão cristórios E o crente passou sem esladecer Nas horas amargas da vida O crente glorifica o nome de Jesus Ganharão a coroa da vida Todos que vencerem a tribulação Quem pode levantar a mão e adorar o ciberá Minha Está chegando o dia, se prepare Está chegando o dia, se prepare Está chegando o dia, se prepare João viu a cidade de ouro Os furos e jaspe e o rio de cristal Jesus nos espera ansioso De braços abertos Para nos abraçar As lágrimas Que correm seu rosto E que descem meu rosto Ele enxugará E em breve Subiremos as alturas E daremos ao mundo o adeus final Quem quer? Quem quer? Jesus chamará pelo nome O crente fiel Que suportou sofrer Momentos cruéis tão tristonhos Que o crente passou sem esladecer Nas horas amargas da vida O crente glorifica O nome de Jesus Ganharão a coroa da vida Todos que vencerem a tribulação Ganharão a coroa da vida Todos que vencerem a tribulação Ai, que maravilha Ai, que maravilha